Ata da 76ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 15 de dezembro de 2022. A presidência dos deputados Antônio Carlos Arante e doutor Jean Freire. Às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado doutor Jean Freire, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrição. Na sequência, a presidência suspende a reunião por cinco minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constante da pauta. Reabertos os trabalhos, a deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante do ofício 920-2022, encaminhando sugestão de substitutivo ao projeto de lei 4000-2022, do presidente do Tribunal de Justiça. Isto posto, a presidência passa a receber proposição quando lhe são encaminhados os requerimentos 12.520, 12.522, 12.538-2022, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3º do artigo 173 do regimento interno. O requerimento 12.521-2022, e nós temos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno. O requerimento 12.521-2022, não havendo oradores escritos, passa-se à segunda parte da reunião, em sua fase de momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 12.412, 12.522 a 12.527, 12.538-2022. A seguir, a presidência determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do padre Piero, padre italiano, de grande atuação no Vale do Mucuri e no Vale do Jequitinhonha. Após a homenagem pós-tum, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para uma ordinária, na terça, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Estão abertas as inscrições. A presidência informa que foram aprovados, conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.571 a 12.574, 12.579 a 12.583, 12.587 a 12.588, 12.590 a 12.592, 12.506 a 12.613, 12.022 da Comissão de Administração Pública, 12.614 e 12.616 e 12.618 de 2022 da Comissão de Educação, 12.547 a 12.548, 12.022 da Comissão de Cultura, 12.554 a 12.559, 12.022 da Comissão de Esporte, da Comissão do Trabalho, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Comissão dos Direitos da Mulher, 12.560 a 12.563, 12.022 da Comissão de Segurança Pública, 12.542 a 12.546, 12.022 da Comissão de Direitos Humanos, 12.564 a 12.567, 12.022 da Comissão de Cultura, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Publicos para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2022. As Comissões Permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 7.12.2022. Comissão de Cultura, reunião extraordinária de 14.12.2022. E Comissão de Administração Pública, reunião extraordinária de 15.12.2022. Ciente Publicos. Ciente Publicos. A Presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 21, às 18 e às 22 horas, nos termos dos editais de convocação. E para reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Convoca também para as reuniões extraordinárias de quinta-feira, dia 22, às 10, às 18 e às 22 horas, nos termos dos editais de convocação. E para reunião extraordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Convoca ainda para as reuniões extraordinárias de sexta-feira, dia 23, às 10, às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 22 minutos. Você acompanhou o segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado doutor Jean Freire, encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Eu e o Eitor... E o Eitor...